Cruzoé, uma ilha no jornalismo. A gente faz, tá? Então, aqui, fique à vontade. Duda, vamos aqui para a capa da Cruzoé, né? Falando aí sobre a GLO, lá do governo federal, que de GLO me parece que não tem nada, não é, mestre? Pois é, vou mostrar a capa aí, eu gostei da capa, eu acho que ela tem um tom de humor, né? Que a gente vê aí um guindaste aí, e aí os dois caras parados aí, com fuzis aí, esperando sei lá o quê, né? Um blindado. E aí a gente teve uma semana de GLO, né? GLO é aquela operação da garantia da lei da ordem, que foi feita porque nós estamos tendo uma crise de segurança no Brasil, alguns estados, principalmente, com altíssimas taxas de homicídio, como a Bahia, vários estados do Nordeste, do Norte, no Rio de Janeiro também várias cenas lamentáveis de ônibus queimados, aqueles médicos que foram assassinados, brigas de facções. Então, é uma crise grande para esse governo petista, e resolveram como não resolveram, né? Eles, uma semana, já decretaram essa operação, que acontece em portos e aeroportos do Rio e de São Paulo, sendo que São Paulo é o estado que tem as menores taxas de homicídio do Brasil inteiro, alegando ali que eles vão combater o tráfico de armas e de drogas, e com isso vão afetar as organizações do crime organizado, e aí que isso vai ter um impacto nas metrópoles brasileiras. Então, assim, a gente pega essa capa e a gente vai, ponto por ponto, mostrando todos os absurdos e as incoerências dessa GLO, e a gente explica ali direitinho, porque isso não vai ter nenhum impacto na criminalidade do Brasil. Isso não vai resolver absolutamente nada. Enfim, é uma parceria minha aí com o Gui Mendes, uma matéria de quatro páginas, feita a quatro mãos, perdão, e eu recomendo muito a leitura, porque eu acho que até que ela tem um tom de humor, né? Esse teatro do improviso, as coisas que foram feitas nessa semana, pretensamente aí para combater as organizações criminosas, é assim, é uma patacoada, né? Não dá para levar a sério isso. O Brasil é o país da gambiarra, definitivamente o Brasil é o país da gambiarra, você não tem um planejamento de médio e longo prazo, você utiliza... Enfim, é algo meio bem irônico, né, Duda, porque é um governo de esquerda que vive falando dos militares, e aí quando a coisa aperta, chama os militares. É a hipocrisia em formato petista, né? Esse é mais um ponto, né? O Lula falava, no meu governo não vai ter GLO, né? Ele tinha até meio que medo de uma GLO, porque isso dá muito poder aos militares. Agora os militares estão adorando, né? Porque é uma GLO fácil, né? Tem a GLO difícil, que é quando te mandam lá na favela do Rio de Janeiro para enfrentar o PCC, o Comando Vermelho, né? Ou o Terceiro Comando Puro, aquelas coisas que o Rio de Janeiro tem, né? Bunde dos amigos, sei lá. Agora essa GLO aí é de boa, porque fica passeando ali no sagão do aeroporto, aí issa um jipe no convés do navio. É uma delícia essa GLO, né? Você não tem nenhum ônus e ainda sai posando para a foto. É bem isso. Ô, Duda Teixeira, também tem uma outra matéria de um repórter chamado Wilson Lima, que eu não conheço, falando sobre o programa Mais Emendas. O que esse cara está mentindo aí, vai? Qual é a cascata que ele entrega na edição dessa semana? Olha, o Wilson é um grande jornalista, conheço ele, e eu fiquei impressionado hoje com essa matéria, porque a gente vê realmente como o Congresso vai criando maneiras de pegar o dinheiro ali na fonte, né? Cada hora é uma emenda nova e eles acham que eles têm o direito, né? Aliás, eles acham até que quanto mais eles conseguirem pegar dinheiro do orçamento de maneira impositiva, mais estão democratizando. Eu li isso na sua matéria, Wilson, não é? A gente precisa democratizar o acesso ao orçamento. O que é isso? Não, é algo... Enfim, que é o mais absurdo dessa história do orçamento, porque no governo Dilma, o Congresso controlava ali em torno de 14, 15 bilhões de orçamento, agora controla 40 bilhões. Só que o mais curioso dessa história toda é que o Congresso controla mais o orçamento e o governo não tem governabilidade alguma, porque você criou uma instância administrativa totalmente independente. Então, hoje, acho que é engraçado, esse é um detalhe que eu não coloquei no texto, mas é para a gente refletir. Hoje, o presidente da Câmara tem tanto ou mais poder que o presidente da República, justamente pelo fato de ele controlar ali vários parlamentares, ele ter capacidade de indicação de até 40 bilhões em elementos parlamentares. Esse é o nosso Brasil parlamentarista, que, sim, é parlamentarista na prática e presidencialista na teoria. Essa é a nossa... Mais uma vez, é mais um exemplo do nosso puxadinho institucional, que aí, no final das contas, quem sofre é você, que está nos acompanhando aqui e que é cidadão brasileiro, pagador de imposto. Doutor Teixeira, tem mais algum outro destaque para a gente poder fechar? Ah, eu tenho uma matéria também aí da guerra do Maduro, né? O Maduro que vai fazer um plebiscito agora para ver se consegue pegar 80% do território da Goiânia, onde vivem 250 mil pessoas. O Maduro quer chegar lá e distribuir o RG venezuelano para todo mundo. Isso pode gerar uma guerra, um conflito, uma crise regional. E os nossos diplomatas, que a gente estava falando deles aqui no começo do programa, ficam quietinhos, né? Então, você tem um amigo ideológico ameaçando começar uma guerra e você, em momento algum, vira e fala, olha, o sujeito ali não tem razão, vamos trabalhar pela paz, né? Está todo mundo só preocupado lá com Israel, falar que tem um genocídio em Gaza e não estão vendo que pode acontecer uma guerra aqui do lado, né? É bom lembrar que nós temos também uma entrevista aqui com o Bruno Paes Manso, né? Feito pelo Guimendes, Adriano Pires também, feito pelo Luda e pelo nosso Rodrigo Oliveira, que já está aguardando aqui. Temos artigos aqui também do Rodolfo Borges, do Alexandre Soares Silva, Leonardo Barreto, Josias Teófilo, Paulo Roberto de Almeida, Ivan Santana, Jerônimo Teixeira, Augusto De Franco, José Neumann Pinto, Letícia Barros, o Rui Goiaba com a Sátira Política da Semana e o Agamenon Mendes Pedreira também publicando na Cruzoé desta semana. Doutor Teixeira, obrigado pela atenção, desculpa ter te segurado mais tempo do que eu previsto, mas é isso, amigo, a gente aproveita, você dificilmente aparece aqui no meio-dia, né? Me menospreza. Então, como você aproveita, passa por aqui, eu aproveito, já segura um pouquinho mais para a gente ter essa conversa sempre de alto nível. Duda, obrigado pela atenção. e é sempre uma honra participar aqui, Wilson. Obrigado pelo convite e bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Cruzoé, uma ilha no jornalismo. e é sempre 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 uma ilha no jornalismo.